Começa agora pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Recebo hoje, para minha alegria, meu amigo Marco Calderon, Marco que é administrador hospitalar e diretor executivo do Hospital Auxiliadora desde o ano de 2017. Marco, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, doutor André, pelo convite da RCN e poder participar dessa audiência que já é Cultura de Três Lagoas aos sábados. O Marco, você é de Porto Alegre, um pai muito rígido, de uma família bastante batalhadora e você foi o primeiro, pelo que você me contou, da sua família a fazer faculdade, um curso superior, um dos primeiros. Como é que foi isso e como é que foi quando você deu a notícia para o seu pai que você tinha esse sonho e como é que foi para se virar nessa época? Na realidade, não fui dar bem a notícia para o meu pai. Eu fui falar para o meu pai que eu queria crescer, eu queria buscar uma faculdade. Meu pai, graças a Deus, foi concursado público federal, trabalha muitos anos em Estivaria do Porto, o único emprego, 35 anos de trabalho na Estivaria. Eu falei, pai, eu tenho vontade de fazer a faculdade, eu gostaria de ver se você me ajuda a fazer essa faculdade. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, isso não é para você não, bota na sua cabeça, você tem que atrapalhar, porque se for contar comigo para te ajudar na faculdade, você está frito. E o salário que você ganha hoje é um salário, um pouco mais de salário mínimo na época, um pouco bem limitado às condições que a gente tinha. E eu disse, não, eu vou fazer faculdade, se Deus quiser, eu vou buscar esse caminho. E consegui, graças a Deus, buscar esse caminho. Antigamente, eu tinha uma diretora, me formei na faculdade que eu trabalhava. Eu tinha uma diretora que apostava muito bem. Você precisou trabalhar na própria faculdade para dar conta de custear, é isso, Marco? É, para conseguir uma bolsa de 50%, eu tive que trabalhar na própria faculdade. E, claro, os primeiros meses, meu pai conseguiu me ajudar com a metade da mensalidade. E, depois, nos primeiros meses, eu me virei sozinho. Graças a Deus, eu fiz uma faculdade tranquila, mas sempre buscando limitado minhas condições. Graças a Deus, eu tenho uma assimilação rápida de raciocínio, de guardar as coisas. Eu não repetia de ano, ou de semestre, porque eu sabia que se eu repetia de semestre, eu tinha um problema de custear um pouquinho mais a faculdade e acabar onerando o custo, porque a minha faculdade era privada, não era a faculdade pública. Na realidade, eu trabalhava muito, eu trabalhava o dia inteiro, praticamente, né? E, quando eu estava nos meus horários de folga, eu buscava sempre algumas alternativas de melhoria para contemplar a minha renda. Era outra época, né, Marco? Era outra cultura, era diferente, né? Nossa, eu comecei a trabalhar, doutor André, com 12 anos de idade, carteira assinada, né? Hoje, no Brasil, você não pode trabalhar com 14 anos, e o menor aprendiz hoje nas instituições está de 14 a 24 anos, né? E eu comecei a trabalhar de carteira assinada, já naquela época como office boy, para você ter uma ideia aí, né? Ganhando o salário mínimo, mas antes de eu trabalhar como office boy, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para o meu pai e para a minha mãe, né? Eu disse assim, você lembra daquela, aqueles ioiô da Coca-Cola que tinha? Hein? Fui bom naquilo. Eu fui ótimo, mas eu tive que comprar o meu, né? Eu queria comprar o ioiô da Coca-Cola, e a minha mãe disse assim, meu filho, eu não tenho dinheiro para te dar, as contas da casa são limitadas. Eu disse, ah, mas então eu quero trabalhar. Não, mas você tem que estudar. Você está vendo que, na realidade, eu sempre estudei em escola pública, né, doutor André? Então, eu busquei a vontade de trabalhar, porque eu queria comprar o meu ioiô da Coca-Cola. E aí, comecei a minha carreira com 12 anos, e eu disse assim, mãe, você não tem nenhum conhecido que deu trabalho para mim ser office boy? Vejo tanta gente de office boy. E eu comecei ali. Minha mãe conversou, me levou pela mão, para você ter uma ideia, num escritório lá de câmbio. Na realidade, uma agência de turismo e câmbio que tinha lá no centro de Porto Alegre, me levou pela mão lá, me disse assim, que tinha um relacionamento bom com o pessoal que era dona daquela agência. E disse assim, olha, esse aqui é meu filho, ele tem um desejo de trabalhar para comprar o ioiô da Coca-Cola, e se você está precisando de alguém aí, ele gostaria de fazer parte. Olha que bacana! De entregar a passagem. Aí eu comecei a entregar a passagem lá. Claro que antes dessas entregas de passagem, a gente teve algumas bagagens, né, doutor André? Quando chegava em épocas, antes desse momento todo, eu sempre gostei de ganhar meu dinheirinho antes de começar a ter carteira assinada. A minha mãe, ela tinha malharia junto com o meu pai, e aí lá no centro de Porto Alegre tinha muitos camelódromos, diversos camelódromos. E o sul, ele tem um período de frio muito intenso. E nesse período de frio muito intenso, a minha mãe tecia muito mantas, cachecóis e tocas e luvas de lã. E eu ganhava por luva para ajudar ela ali antes dos 12 anos. E quando eu chegava no Natal, ela comprava muitos lotes daqueles cartões comemorativos de Natal, de Páscoa, da LBA. E eu saia na rua para vender na rua os cartões da LBA para comer o cachorro quente, porque a minha mãe não tinha essas condições de dizer, meu filho, vamos jantar hoje com a família lá fora, uma vez por semana ou final de semana, não. A gente queria as coisas e a gente buscava essas coisas através de esforços, essas, aqueles que a gente já cumpria no dia a dia. Tinha uma regra única na casa, é estudar, né? Pronto. Nós acordava cedo, eu estudava de manhã, depois eu tive o período que eu passei a estudar de tarde. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um período que eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. Isso nos 12 anos. Depois, quando eu fui para a faculdade, continua o mesmo processo. Eu já fui a diversas coisas. Eu fui a diversas coisas. Antes de entrar na faculdade, eu fui alciboi, eu fui bancário, eu fui de ditador, de compensação de cheque na madrugada. Eu saía do meu trabalho, ia compensar cheque. Naquela época, nós trabalhávamos no Banco do Brasil na compensação de cheque, só colocando cheque nos sistemas ali. Então, eu saía do banco, na Buita Sul, que era o Banco de Crédito Imobiliário, da Buita Sul, Crédito Imobiliário no Rio Grande do Sul. E, de noite, eu trabalhava no Banco do Brasil, não como concursado, mas como temporário para completar a minha renda. E quando tinha os intervalos de período de aula. Comecei com a faculdade. Fez de tudo. Eu ia perguntar sobre a faculdade. Como a gente falou, você fez faculdade de administração hospitalar. E a sua primeira experiência profissional em hospital foi lá, já logo na faculdade. Como é que foi isso, Marco? É, que na realidade, assim, doutor André, aonde as pessoas não enxergavam, graças a Deus, não enxergava a oportunidade, eu sempre enxergava a oportunidade. Eu comecei sempre na preocupação, um, porque eu me identificava sempre com a área de administração hospitalar. e na faculdade que eu estava, que eu também tinha, que eu trabalhava na faculdade, tinha diversos cursos, direito, enfermagem, nutrição, fisioterapia, diversos cursos. E o curso de administração hospitalar, no ano que começou, foi o ano que eu já me interessei por ele, porque eu já gostava muito da área de saúde. E aí a faculdade trouxe o curso de administração hospitalar e começou o curso de administração hospitalar e eu fui o aluno da segunda turma. Só não entrei na primeira turma, porque não deu tempo de entrar na primeira turma de administração hospitalar, porque eu não estava nem preparado para o vestibular. Aí eu fiz o vestibular, tinha bastante concorrência no início, porque estava muito vinculado à parte da administração de empresas. E aí eu fiz o vestibular e passei no segundo semestre do vestibular. E aí eu tinha um outro problema de como ia custear essa faculdade. Foi onde eu conversei com meu pai, que meu pai disse que aquele negócio não era para mim, mas graças a Deus eu provei para meu pai que aquele negócio era para mim e era diferente. Eu queria ser diferente. Meu irmão não era formado, então meu pai não era formado, minha mãe também não era formada e eu fui o primeiro a buscar essa formação dentro da família direta, de pai, mãe e parentesco diretos. Foi muito interessante ali. E aí você foi trabalhar no hospital como voluntário, como estagiário, isso? É. Logo no meu sexto semestre, sétimo semestre, quando eu permiti o estágio, não me lembro bem já do curso, eu comecei a buscar alternativas, nem que essas alternativas fossem voluntárias ou para poder eu já estar dentro do cenário de trabalho, quando eu viesse a me formar. E aí eu busquei essa alternativa, eu concorri para essa vaga, porque lá a gente ganhava só o Vale Transporte, que lá se dava deslocamento, Vale Transporte e Alimentação, não tinha renumeração financeira, com outros colegas de cursos de administração hospitalária de empresas de outras faculdades, e aí eu fui selecionado logo para trabalhar na direção geral daquele hospital. E aí... Era estagiário da direção geral? Era estagiário da direção geral do hospital materno-infantil Presidente Vargas, na Avenida Independência de Porto Alegre, era um bairro Bonfim de Porto Alegre. Já garoto, você assistiu, imagino, que trocas de diretorias, você assistiu algumas coisas interessantes ali no seu período probatório. Nossa, também não só a troca, mas quanto à experiência de gestões trocadas passadas. Nós tínhamos concursados, nós tínhamos ali parcerias que tocaram aquela gestão, depois foi federal, e esses funcionários ficaram dentro da corporação de diversos vínculos. E eu era um estagiário ali da direção. Comecei as atividades na direção e me interessar cada vez mais pela direção pelo espaço que eu tive dentro da direção de um hospital. Eu comecei a conhecer o negócio, porque também é um hospital escola lá. O hospital materno-infantil, ele é um hospital de residência de obstetrícia e residência também na área de pediatria. Aí, a partir de determinado período, você também conseguiu entrar em outro hospital e acabou trabalhando os dois juntos, né, Marco? É, foi assim. Esse meu hospital Presidente Vargas, eu trabalhava na parte da manhã, na direção desse hospital, e aí foi convidado, uma colega minha chegou pra mim, Marcos, você está precisando de pessoas que nem você lá no hospital, o Mãe de Deus, no hospital privado. Esse hospital que eu estava, ele é 100% SUS, e esse hospital que eu passei também a almejar e entrei pra vaga como voluntário também, no hospital Mãe de Deus, eu peguei o período da tarde, também pela alimentação, também pra ganhar o deslocamento. Eu passava a ganhar o deslocamento dessas duas jornadas. E ele era 100% privado, e aí você tinha a visão do público e do privado. Só que esse era em outra área que eu atuava, eu atuava na área de faturamento. Faturamento, contas, que a gente chamava lá no Mãe de Deus, é o contas, é aquele que cuida das contas, das movimentações do paciente quando ele está internado. Autorizações e contas particulares que não estão dentro de um convênio. Então, eu cuidava dessa parte. No início das minhas atividades, lá da tarde, eu fazia alta, nós tínhamos lá mais ou menos oito andares, e eu que, na hora que o paciente, que o médico dava alta, e que a enfermeira me comunicava alta, eu tinha um grupo de pessoas atrás de mim que cuidava cada um de um andar lá naquela unidade. E ali eu pegava a pasta daquele paciente, já conferia o relatório de consumo dele, tanto de convênio quanto de particular, já emitia, tinha algumas coisas que estavam fora do convênio, se ele tivesse convênio, já emitia, já ligava para ele, informava ele, dava um bom dia, agradecia ele pela estadia conosco na família Mãe de Deus, que no caso era um hospital também de irmãs, das irmãs Carlistas, no Mãe de Deus. E três meses depois, como voluntário, eu fui contratado e me tornei chefe de 60 pessoas. Nossa, mas dentro do... Ainda sem formar, dentro do estágio. Ainda dentro do estágio. Que bacana, mano. Eu virei chefe de todo mundo. É que, na realidade, eu tinha sempre um perfil, as pessoas tinham dificuldade, ou sempre se limitavam a fazer coisas. E eu me deslimitava atrás de fazer coisas. Não no intuito de querer almejar isso, assim, isso para mim, graças a Deus, sempre foi consequência, eu fui convidado a ser o líder deles ali. Mas na sequência do que você está falando, então, qual que é a tua visão sobre esse período de estágio na profissão de uma pessoa? Para você, fez diferença na sua vida profissional? Em que aspecto? Na realidade, assim, a gente tem uma teoria, tem diversos professores falando de diversos assuntos, porque um hospital, ele é muito complexo, trata de diversas abordagens e diversas áreas dentro do hospital. e quando a gente vai para a prática e começa a ver tudo aquilo que está acontecendo, que você estudou e aquilo que você não estudou na prática, faz com que você tenha mais coragem e se sinta mais fortalecido na hora da tomada de decisão e na hora do enfrentamento mesmo, daquele dia a dia que é um negócio de saúde. e, ao meu ver, foi um mais aprendizado do que a experiência do dia a dia não existe. E te dá segurança quando você vai para a prática, quando você vai efetivamente exercer a tua profissão, não é, Marco? É diferente, não é? A segurança que traz para a gente que está na hora de executar ou na hora de prestar um serviço de saúde, claro que a teoria te dá um embasamento, mas na hora que você está atuando ali e você está tendo aquelas entraves de discussões e também conflitos que você gerencia sempre, isso te fortalece certamente, te fortalece cada vez mais e te traz aí a segurança de que você tem uma desenvoltura que vai lapidando, vou dizer bem assim. Marco, você era jovem, imagino que você devia ter aí, sei lá, no máximo uns 19, 20 anos nessa época. Você precisava, além do seu estágio, de outra atividade para sustentar ou não? Você vivia dessa época só do estágio? Não, eu vivia direto atrás de dinheiro, André, porque eu tinha que contemplar a faculdade, então eu também ainda tinha a minha primeira filha já era nascida, então eu tinha uma despesa bem grande, eu não dependia de pai e de mãe, eu sempre, graças a Deus, eu corria atrás de mim mesmo nas minhas coisas, então eu tive muita dificuldade, eu trabalhei bastante, como eu te falei, todas as oportunidades para ter uma ideia quando eu me formei, eu fiz três trabalhos de conclusão, meus colegas tinham dinheiro, engraçado, que teve dois, um trabalho tirou a nota maior que a minha, e eu disse, nossa, eu que fiz o trabalho, e o meu colega tirou a nota maior que a minha, na realidade, assim, os colegas já trabalhavam na área da saúde, ajudou a que eles fizessem o trabalho deles, não, na realidade, eu praticamente fiz todo o trabalho, desenvolvi todo o trabalho deles, apresentei, claro que o tema, eles que me passavam o tema ali junto, a gente discutia o tema, mas eu que dava corpo para aquele trabalho, para ele envolver. até que você chegou a trabalhar, até com pet shop, era nessa época ou não? Cara, foi muito difícil essa época, porque eu ganhava, apesar de trabalhar no hospital e já ser chefe de 60 pessoas, minha renumeração ainda era muito baixa, então eu tinha que ainda estudar, final de estudo, ter pensão para pagar, tinha que me deslocar, final de semana, a minha esposa que cuidava das despesas de casa, quando a gente montou um pet shop, eu e a minha esposa, e aí no final de semana eu ia entregando o cachorro para ela, buscando o cachorro, entregando o cachorro para ela, porque eu tinha que ajudar ela no dia a dia, então, e ela tinha que me ajudar a fazer dinheiro para a semana, para a gente poder sustentar a semana toda, e aí nós ia virando aí, graças a Deus. Que loucura, quando passa, quando passa é muito bom, né, Marcos? Não, quando passa é uma bagagem, é um orgulho, né? Bom, enfim, você demorou muito para chegar naquilo que você queria, ou seja, administrar o seu primeiro hospital? Por incrível que pareça, doutor André, eu fui promovido no Hospital Mãe de Deus, já fui efetivado, e fui promovido, mas a minha promoção, de fato, renumeração financeira, pelo meu cargo de liderança lá, dessas pessoas dentro do faturamento, levou aproximadamente um ano e meio, foi quando, doutor André, um ano e meio, quase dois, foi quando eu me formei, e chegou uma colega para mim e disse assim, Marcos, tem uma vaga no interior, outra colega, só que essa colega do Hospital Mãe de Deus, tem uma vaga no interior que está te formando, tu não quer concorrer a essa vaga? Não, mas eu não tenho chance de concorrer, imagina, imagina, todo o Brasil por esse negócio, e também de irmãs, eu não sei se eu vou conseguir passar, mas eu tenho que encarar, né? E aí eu... Acabar de formar. Acabar de formar, aí fui o vencedor dessa... Seleção. Dessa seleção, passei a administrar meu primeiro hospital, é um hospital de irmãs no interior do Rio Grande do Sul, um hospital pequenininho também, de 50 leitos, onde eu comecei a ter muitas bagagens de estratégias, de planejamento, de lidar com as próprias irmãs, porque ali, diferente do nosso hospital aqui, eu já cheguei lá, eu não tinha um coordenador no departamento financeiro, eu não tinha um coordenador na minha lavanderia, eu tinha uma irmã em cada lugar desses. E era um hospital que, apesar de ter pequenininho, de 50 leitos, nós tínhamos um asilo de todas as irmãs atrás, com mais 70 irmãs, 50, 70 irmãs, que todas as irmãs que vinham das casas, que eram diretoras das casas no mundo, não é do Brasil, vinham para essa casa de volta, para viver o seu resto de vida e elas já tinham esse hospital como é, estrategicamente, para atendê-las também dentro desse contexto de cuidado com a irmã depois que ela chegasse a uma certa limitação, tivesse uma certa limitação. Então, foi o primeiro desafio ali, eu plantei o meu primeiro serviço diagnóstico, implantei um pequeno serviço de pronto-socorro, ali eu fiz algumas reformas, ali eu aprendi um pouco de conselho, conselho consultivo, aprendi um pouquinho de planejamento estratégico e de comitê executivo e a gente começou a aprender um pouquinho ali nessa parte mais de gestão. Quando a gente está num Mãe de Deus, por exemplo, que apesar de ser irmã, ele é uma corporação muito grande, onde eu tomei, onde eu tive a base, as duas bases, a segunda base foi Mãe de Deus, a gente não tem muito contato com irmãs assim, então tem poucos contatos com irmãs, passa a ter contatos quando eu passei a ser diretor desse hospital, tive muito mais contatos. As irmãs desse hospital que eu administrava tinham dois hospitais e também o ramo delas era escola, então tinham dois hospitais e o administrador do outro hospital faleceu, teve um problema e eu passei a cuidar de dois hospitais, tanto do hospital de Nometoque quanto do hospital de Espumoso por algum tempo assim, até a contratação dava uma ajuda para as irmãs ali. Só que daí o destino veio de novo e fez um sopro assim em mim e disse assim, como eu saí do Mãe de Deus, o Mãe de Deus também estava naquela época de fazer gestão para os hospitais que passavam de dificuldade no Rio Grande do Sul, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul da época achava que o problema não era recurso financeiro para os hospitais, e sim era má gestão. então ele contratou um hospital de ponto, um hospital com nome, com renome na prestação de serviço que era o Mãe de Deus, para fazer gestão de alguns hospitais, na qual eu fui convidado lá de volta pelas irmãs, assumi a gestão de um desses hospitais, e aí eu passei a pegar um hospital regional de 21, referência para 21 municípios, que também com uma dívida de 24 milhões. e foi um desafio muito maior, hospital de Santo Ângelo, região das missões do Rio Grande do Sul. Então aí você ficou no Santo Ângelo por mais ou menos três anos com esse desafio, ou seja, uma experiência nova que você pega, que é um hospital altamente endividado. E aí nós vamos falar de uma outra vontade, outra experiência que você teve e gostaria de ter, que foi abrir um hospital do zero, do nada, mas nós vamos falar depois do intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú, lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Um caminhão de possibilidades. Um caminhão de felicidade. A promoção caminhão de prêmios fez a diferença na vida de 45 famílias. Você acreditou no comércio de Três Lagoas, comprou nas lojas participantes da promoção e a gente devolveu com prêmios. Foram 10 mil reais em dinheiro vivo. 30 mil reais em prêmios. E no final, uma pessoa levou o caminhão de prêmios. Já temos o ganhador do caminhão de prêmios. Deu certo? Douglas Nunes confirma pra gente. O que é isso? Temos todas as informações. Correto. Correto? Aê! Márcia Oliveira! Parabéns, Márcia! Parabéns! Parabéns! Márcia Oliveira! Parabéns, Márcia Oliveira! O caminhão de prêmios é seu. Parabéns a todos os 45 ganhadores. Obrigado a todas as empresas, a todas as marcas que acreditaram no Grupo RCN e que acreditaram na promoção Caminhão de Prêmios. Obrigado a você que comprou no Comércio de Três Lagoas, que acreditou no Grupo RCN e que acredita numa Três Lagoas cada vez mais forte. Obrigado a você que acompanhou cada sorteio na segurança do seu lar e que acompanha nossos veículos de comunicação. A nossa felicidade é estar presente na sua vida. Aliás, vem aí mais uma promoção de sucesso do Grupo RCN. Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios e hoje a gente recebe Marco Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Marco, no primeiro bloco a gente falava de mais uma experiência que você passou e até gostaria de ter passado, que foi começar um hospital do zero e você teve essa oportunidade em Alagoas. Como é que foi essa experiência e que lições essa passagem te deu? Antes de entrar na experiência e na passagem, eu tenho que lembrar que eu estava no hospital endividado com 24 milhões de dívidas e que esse hospital teve um trabalho muito, nesses três anos que eu passei lá, muito significativo, que teve esse convite para ir para lá para abrir um hospital inaugurado em 2004 pelo Lula e aberto suas portas por mim em 2010. Um hospital regional também, na realidade, quando cheguei no hospital eu meio que me assustei um pouco porque, nossa, eu estou aqui com um hospital, apesar de ele ter 24 milhões antes de sair do outro hospital, eu fui lá visitar o hospital, é óbvio, fui com a equipe da saúde do estado e do município, junto com o pessoal da organização social que me convidou, que também foi indicação do Mãe de Deus e ali eu fui para lá e pensei assim, fui convidado, gente, vou sair de um hospital que eu já fiz o nome, já fiz um trabalho dentro desse hospital muito significativo, porque o hospital tinha 24 milhões de dívida, com folha de pagamento atrasada, com todos os fornecedores atrasados, na qual eu tinha que definir quem eu pagava e quem não pagava ou priorizava aqueles que iam continuar me fornecendo até eu equilibrar aquele hospital e eu tive um trabalho muito forte também na contratualização desse hospital que eu estava com o SUS, tanto é que a gente conseguiu habilitar, eu abri pronto-socorro, fiz planejamento de estratégia, enfim, estava com o hospital com outra cara, abri o TI, então isso fez com que o hospital tivesse um boom financeiro e também teve um equilíbrio e um conforto na gestão, porque eu estava com ele totalmente dentro da proposta que o Mãe de Deus tinha colocado para o Governo do Estado que ia assumir. E eu fui visitar um hospital na qual eu chego lá, esse hospital só tinha estrutura e um monte de caixa num canto dele e para a gente ter uma ideia, uma estrutura que foi realizada, em 2004 foi finalizada e inaugurada pelo Lula, imagina o nosso hospital aqui de Terezagoas, o Regional, que seja terminada as obras esse ano e que fique seis anos parado. E aí eu fui convidado para abrir esse hospital, eu fui lá olhar para ter uma ideia, assim, as estruturas já estavam fora das adequações das normas da BNT e isso fez com que a gente tivesse um retrabalho dobrado e também encontrei algumas cabras dentro dos corredores, morcegos dentro dos corredores. Tive que já de cara usar a criatividade depois que eu assumi esse hospital, já chamei o Exército para botar a mão de obra lá para limpar aquele hospital para eu poder começar a pensar se ele tinha condições de eu poder trabalhar. Mas assumi o trabalho porque a gente fazer gestão de coisas que já estão em funcionamento é muito difícil e eu queria ter uma experiência de abrir um hospital novo por quê? Porque eu ia fazer do meu jeito. Então, pô, eu não posso errar, já que eu estou começando zero e vou fazer do meu jeito, eu não posso errar. É claro que quando você vai para uma abertura de um hospital, você tem que seguir o croquis, que é o plano de trabalho. Esse plano de trabalho tinha serviços, tinha pessoas, tinha estrutura que você tinha que montar e assim eu fui seguindo o plano de trabalho. Claro que depois que eu abri o hospital e eu comecei por partes, tive alguma dificuldade, até teto da UTI caiu pelo tempo. Ela já em funcionamento, ela caiu teto. Balouou assim, não é que caiu, ela balouou, tinha que trocar todo o teto da UTI. O primeiro serviço que eu busquei abrir, lá também na região, antes de falar do serviço, a minha maior dificuldade foi de fornecedores. porque tinha um hospitalzinho muito pequeno dentro da cidade, a cidade não era regional ainda, o hospital. Tinha uma outra cidade que fazia o papel de regional e essa cidade ia passar a ser regional por conta do hospital que estava sendo construído ali. Então, eu ia separar na macro partes dos municípios que iam lá naquele hospital. Eram 40, 50 municípios que estavam indo para uma macro e passariam 24 desses para aquele hospital porque esse hospital tinha condições de ter esses 24 municípios sobre a sua guarida. E a dificuldade foi que esse hospitalzinho que estava lá pequeno não pagava os fornecedores, então ele era um hospital público, a maioria das pessoas que estavam lá dentro eram concursadas e eu tive muita dificuldade nessa questão dos fornecedores de me fornecer insumos. Já fui para, depois de passar por essa experiência de limpeza do hospital com o pessoal do exército, montagem das estruturas, depois de começar a buscar as pessoas para recrutamento que também não tinha naquela região e começou a ter naquela região muita procura porque o curso de enfermagem e técnico de enfermagem estava distante mais ou menos 140 quilômetros dali e o curso de técnico mais ou menos a 80 quilômetros dali, sem contar que os médicos estavam na capital a 200 quilômetros dali, então tudo isso foi um caminho longo, mas gratificante. e aí passei para as dificuldades também de vereadores, de prefeitos, de todos, aquele hospital era um grande anseio da cidade e em questões de atendimento também um grande anseio político para que ele viesse a funcionar. Hoje é um grande hospital, o Clodolfo Rodrigues em Alagoas. hoje eu sou, na realidade eu fui homenageado pelos 10 anos de abertura dele, ele fez 10 anos agora, na realidade ele inaugurou dia 28 de outubro de 2010 eu inaugurei aqui no hospital. Em dia 28 de outubro de 2020 ele fez 10 anos de existência. Ô Marco, em 2017 então você chega a 3 agosto depois aí de uma criteriosa seleção, né? O que você pode destacar para nós passados esses 4 anos de hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas? Quando a gente trabalha para um hospital 100% SUS eu tive uma bagagem no início da minha carreira de ter trabalhado num hospital 100% SUS e num hospital 100% privado. Depois tive a honra de trabalhar num hospital filantrópico em Santo Ângelo. É misto, né? Depois trabalhei num hospital 100% SUS e voltei a trabalhar com um hospital filantrópico na região de Três Lagoas no Bolsão e foi um grande desafio cultural e está sendo um grande desafio cultural e também um grande desafio a complexidade e a velocidade em que a gente está alavancando o hospital Nossa Senhora uma auxiliadora nesse período que eu estou aqui. Nós fizemos grandes reformas, nós fizemos grandes movimentações de transparência, nós buscamos bastante desenvolvimento com recursos públicos e privados, nós estamos na luta do equilíbrio econômico-financeiro da instituição através de gestões e de automatização de processos e prestação de serviço. E isso está sendo um grande desafio porque a gente tem uma estrutura 100%, mais ou menos 90% SUS e eu estou desafiado a equalizar essa estrutura pela nossa certificação SEBAS de 6040. Vamos falar até dessa divisão. Você está dentro da CMB, que é a Associação das Santas Casas do Brasil. Nosso hospital, Marco, ele está na contramão em relação ao atendimento da população comparado a outros hospitais? Como é que nós estamos posicionados dentro de todas as entidades filantrópicas e a saúde mesmo de Terezagoas, nós, enquanto hospital, prestando serviço à população? Como é que você faz esse balanço? Na realidade, é um pouco difícil eu vou falar uma opinião, é que quem não conhece a hospital auxiliadora não tem a noção de que o hospital auxiliadora é e também deve conhecer outras instituições de saúde. O nosso atendimento é um nível tão alto, tão alto, a nossa tecnologia é um nível tão alto dentro do hospital auxiliadora que não existe num cenário Brasil com um hospital filantrópico. Nós somos o único hospital do Mato Grosso do Sul acreditado ONA. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita dificuldade, com muita seriedade, com muita discussão, com muito trabalho de transparência, de rotina, de protocolos, de negociações, de análise de negócio. O hospital é muito complexo em análise de negócio e eu acredito que acredito não, eu sou conselheiro da CMB e como conselheiro da CMB eu vejo o desespero que é dos colegas filantrópicos atuarem hoje na prestação do serviço, no mercado de prestação do serviço de saúde. Vou dar um exemplo, um antibiótico nos últimos meses de outubro para cá, nós pagávamos R$19, hoje ele está R$200, um antibiótico e cada vez mais sobe os insumos de materiais e medicamentos. Nós temos uma contraatualização e uma tabela de referência à SUS que há muitos anos não é reajustada e hoje a gente busca, graças a Deus, nessa melhoria e nesse exemplo de melhoria, um equilíbrio. Quem equilibra essa conta? Porque o SUS, ele é bom, mas tem que saber trabalhar com o SUS, mas ele traz uma carga muito pesada de déficit por conta desse desequilíbrio no quantitativo de atendimento, de entrada de recursos do atendimento quando você compara a proporção 60 a 40. Vamos falar disso, a legislação brasileira diz que para você ser considerado uma entidade beneficente, os seus atendimentos tem que estar, tem que ser pelo menos 60% para pacientes SUS e aí outros 40 podem ser para convênios e particulares. Por que você entende que o legislador trouxe essa proporção? Está aí o segredo do equilíbrio de uma entidade sem fim lucrativo? Na realidade, não é um segredo, é que a gente acha ou pensa que é um segredo. Na realidade, o legislador já trouxe essa proporção dessas obrigações de 60 a 40 por conta que ele sabe que esse equilíbrio econômico no atendimento de convênios e particulares faz com que o déficit do SUS se equipare junto com o convênio e isso faça com que as instituições tenham um mecanismo de financeiro saudável. Ou seja, Marco, o poder público tem as suas limitações também de financiamento na saúde, de arrecadação e aí a receita de convênio particular ela ajuda a cobrir o déficit do SUS. É isso. Na realidade, é isso. Vou dar um exemplo. Nós temos um orçamento agora do município, provavelmente esse orçamento é feito todo início do ano, onde está lá todas as contas que a pasta da saúde, o orçamento da saúde está já sacramentado até o final do ano, mas o hospital tem uma contratualização também nesse parâmetro. Ele faz uma contratualização de um valor fixo e que nossa contratualização não vem esse novembro, a cada ano vem esse no mês de novembro e, por exemplo, a gente assinou um contrato agora em novembro de 2020 e esse contrato de novembro de 2020 vai até novembro de 2021. O valor dessa... A contratualização para quem está em casa e não conhece, quando o Marco fala em contratualização é o contrato do hospital como um prestador de serviço para os pacientes SUS, é o contrato que ele faz com o município, Estado e União e o município é que acaba gerindo esse contrato, não é isso? Na realidade, nós temos uma contratualização onde 50% do custo dessa contratualização é federal e os outros 25% e 25% e os outros 50% é dividido entre o município e o Estado. A gestão é uma gestão plena, então, o nosso município tem a guarida sobre a gestão porque o hospital está dentro dessa gestão, mas ele também atende o Bolsão que são mais 10 municípios. Quando a gente vai e debate muito sobre essa questão da contratualização, nós não conseguimos passar o desequilíbrio econômico enfrentado ano a ano para esse orçamento municipal por conta da arrecadação e porém os motivos em que enfrenta a legislação pública. Por exemplo, eu tenho uma inflação que hoje eu comprava medicamento com 150 mil, comprava 50 mil unidades e amanhã eu, hoje, com essa inflação todos os materiais e medicamentos, eu compro 5 mil unidades, diminuiu muito o meu poder aquisitivo do hospital e com isso o hospital com essa contrapartida de doações, emendas, com essa contrapartida que ele tem hoje da questão de um atendimento de convênio particular, faz com que isso diminua a... diminua a... Esse desequilíbrio, né? Então, preciso de receita de convênio particulares e das emendas parlamentares e doações também para complementar. Esse desequilíbrio ajuda o município, o Estado e a União a não ter esse desembolso. Tá, entendi. Marco, a pandemia transformou o hospital auxiliadora em praticamente um hospital COVID, né? Para você, hoje, quais foram os maiores desafios da sua equipe de gerentes, coordenadores, funcionários, ou seja, da gestão hospitalar nesses tempos? Sem dúvida nenhuma, é a mobilização e desmobilização por conta da sazonalidade da questão epidêmica. Uma hora a gente tem que aumentar leito, outra hora a gente tem que diminuir leito, uma hora a gente aumenta leito, diminui, mas também tem que voltar a atender a sua estrutura, na sua normalidade, isso faz com que a gente desgaste muito nas questões estratégicas internas. Planejamento estratégico de condução dessas estruturas, ele fez um oito na nossa cabeça por conta de diversos fatores, aí uma hora falta medicamento, outra hora falta medicamento porque não é uma questão financeira, é uma questão Brasil, que a gente está enfrentando a falta de medicamentos, materiais e medicamentos, insumos, então a gente busca alternativas, mecanismos, desafios, nós tivemos esse ano, no ano de 2009, a gente tinha mais ou menos 500 ofícios para promotoria, defensoria, para os órgãos públicos, hoje a gente, no ano de 2020, a gente passou de 2 mil ofícios só em questões de preocupação de pandemia, justificativas, busca de recursos, repartir um pouquinho a nossa questão de responsabilidade, quando a gente divide isso com a promotoria, com os órgãos públicos, criando um comitê de crise, aí volta a fazer cirurgia eletiva, então eu acho que foi o desafio maior, está aí, a gente está vivendo um momento a cada dia e o hospital, ele muda a cada dia, por conta do cenário que a gente enfrenta dentro dessa sazonalidade da doença. Marco, de forma geral agora, não pensando só na pandemia, o maior desafio na administração hospitalar, tá, num hospital como auxiliadora, vou falar algumas frentes aqui, todos são desafios, tá, mas é lidar com profissionais de saúde num trabalho tão estafante, é equilibrar as contas, principalmente também com a questão do financiamento público, é muitas vezes enfrentar a escassez de algumas especialidades médicas, para você, qual que é um dos principais desafios ao administrar um hospital? quem é administrador hospitalar hoje, André, depois da pandemia, ele, certamente, ele teve uma bagagem muito grande depois da pandemia, tudo mudou, o maior desafio é a gente continuar atendendo e prestando serviço de saúde, porque no Brasil a dificuldade está em limitações de conhecimento de causa de pessoas estratégicamente do público, porque não conhece o dia a dia de uma instituição e as suas dificuldades que ela enfrenta, também não sei se a gente sente a falta de mão de obra cada vez mais escassa, a gente vê o equilíbrio emocional das pessoas, a gente busca esse equilíbrio econômico, porque senão a gente não consegue prestar o serviço e esse equilíbrio também é um grande desafio muito marcante para a gente, porque a gente se vê uma hora bloqueada de fazer cirurgias eletivas e as cirurgias eletivas também, convênios e particulares, deixa uma renumeração que dá uma margem para a gente dar uma ajuda no custo do SUS e acaba tendo que trocar receitas, graças a Deus a gente consegue trocar serviços para poder fazer esse déficit que a gente contava no orçamento, então isso é simultâneo e principalmente estar à frente do Brasil num cenário que mudou até mesmo da prestação de serviços. nós somos um hospital altamente difícil de mobilizar e desmobilizar por N motivos, o mobilizar e desmobilizar não é ligar e desligar uma máquina, o mobilizar e desmobilizar é refazer escala, treinar pessoas, montar serviços, adquirir insumos e fazer parte do cenário que está por trás desse bastidor da assistência que é uma complexidade de fatores que faz a gente planejar a todo momento, planejações diferentes, quando que a gente já tinha feito um planejamento é muito difícil hoje, nos tempos de hoje, também mudar a cultura local para o tamanho que a gente está enfrentando de tecnologias voltadas para a assistência. A gente tem uma, temos a cada dia que passa com tecnologias mais voltadas a redução de retrabalho, a prestação de serviço, que os convênios nos exigem isso por conta que eles acham que você tem um custo muito alto convênio, eu digo o SUS, o próprio SUS acha que o custo é muito alto, o próprio convênio acha que é muito alto o custo de prestar um serviço de saúde, saúde é uma coisa cara, é uma coisa que não tem preço e isso faz com que um hospital hoje seja diferente o seu custo de uma clínica e essa competitividade desse custo que a gente tem hoje por N fatores de mão de obra, de insumos, de estrutura montada, então esse peso é para competir, fazer uma competição, por exemplo, com laboratório local, quando eu tenho um laboratório inserido dentro de um contexto em que tem que ter uma distribuição de despesa dentro do contexto hospitalar, faz com que o meu laboratório tenha um custo um pouco mais alto, então esse é o desafio nosso de trazer todos esses serviços para baixo do custo da população, dos custos praticados. Marco, para a gente finalizar, qual que é o cenário que você espera e o que a gente pode esperar para a saúde no Brasil hoje? Na realidade, a saúde agora está sendo vista com outros olhos, esse é o cenário que a gente imagina. A gente teve um Brasil com poucas frentes voltadas para a saúde como estamos tendo hoje, só que estamos tendo hoje tardiamente, não por conta de governo local, mas por conta de um contexto que vem se arrastando há muitos anos. E isso hoje, estamos com olhar, o mundo hoje está com olhar para a saúde, então é uma oportunidade de a gente conseguir valorizar as estruturas e também transformar essas estruturas em locais mais modernizados de prestação de serviço, interagindo, por exemplo, com o usuário. Os bancos fizeram isso há muito tempo, doutor André. Os bancos passaram a utilizar o seu usuário, o seu cliente, como o seu próprio prestador. Não que a gente pense em desmobilizar pessoas, não porque a saúde a gente tem uma limitação muito grande, mas a gente pensa em avançar, em aproximar com esse usuário, dando a ele alternativas de ele mesmo se auto atender até chegar o momento de fazer um exame que ele precisa estar presencial ou de estar numa consulta presencial ou de estar fazendo um procedimento essencial. Uma nova forma de comunicação, né Marco, entre você e teu cliente, né? É, lembrando que, assim, é o que o cliente quer, o cliente quer que a gente facilite a vida dele e é o grande desafio da saúde, é estar junto com o cliente naquilo que ele precisa. E Marco, eu já vou te agradecendo, né? Mas, assim, você dentro da SMB que passa um cenário, assim, até preocupante com outras instituições do Brasil, né? Que a gente possa ter no Brasil todo também uma sintonia, como nós temos de todos na mesma linha em prol da saúde da população, entre o município de Tresagoas, tem trabalhado há muito tempo nessa linha, o estado do Mato Grosso do Sul, junto com o hospital, o Ministério Público dentro disso também, eu acho que essa sintonia que foi encontrada de alguns anos para cá também tem feito toda a diferença. Você comenta um pouquinho isso, mas já, desde já, te agradeço, obrigado por estar aqui comigo e um abraço grande, viu? Obrigado, doutor André, eu que agradeço, para mim é uma oportunidade estar aqui com vocês e como conselheiro da SMB, eu quero dizer para vocês que nosso desafio é muito grande dentro da SMB e a queixa é a mesma, a gente não é reconhecido como entidade de saúde para que a gente consiga cada vez mais dar uma assistência à altura do usuário. Nosso RC Negócios fica por aqui, eu espero você sábado que vem com mais um convidado, até lá! RC Negócios e aí e aí e aí